Nessa semana de terça-feira para cá, eu recebi mais de 100 telefonemas me acusando de eu estar misturando política com religião. Mais de 100 telefonemas. Raimundo, você está misturando política com religião. Mas quem manda misturar religião com política, né? Quem manda eles misturar religião com política? Porque a política que está aí é uma política religiosa. É uma política que nos quer levar a não perdoar ninguém. A levar tudo em ferro e fogo. A não cumprir com as palavras que é necessária. Então hoje, no evangelho de hoje, nós vamos misturar religião com política. Nós vamos nos pegar hoje num pedacinho do evangelho só. Quando eu falo Pedro, eu estou falando da igreja cristã. Igreja romana, igreja ortodoxa, igreja armênia, igreja todo. Edir Macedo, ex-evangélico, tudo. Igreja cristã. Toda a cristandade fez uma pergunta besta a Jesus. Uma pergunta boba. Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar aquelas pessoas que fazem mal a mim? Jesus deve ter olhado aquilo. Eu gostaria de estar lá no dia para me ver. Ele deve ter pensado. Ele falou assim. Ele deve ter pensado. Só mesmo a igreja humana. A igreja que tropeça, levanta, tropeça, levanta. Pode me fazer uma pergunta besta dessa. Você deve perdoar sete vezes sete. Quer dizer, sempre. Você perdoar sempre. Por quê? Você quando perdoa o seu irmão, você está agindo de um compromisso em cima de, perante Deus. Por quê? Porque Deus perdoou. Deus teve misericórdia de nós. Deus manteve a linha de comportamento dele. Nós desobedecemos a Deus. E o ônibus, o peso deste pecado diante de Deus é a morte. Nós todos morremos. Então, Jesus respondeu para ele. Você deve perdoar sete vezes sete. Perdoar sempre. Porque o pior pecado, você já fizeram diante de Deus. E Deus manteve todo aquele poder dele, mas sem prejudicar o homem. A única coisa que ele falou assim, da agora em diante, todos vão morrer. Todos vão morrer. Então, Jesus estava, vamos torcer um pouco as palavras. Jesus estava falando sobre a confissão. Porque quando a gente confessa, a gente não lava o prato depois que come, não é? A gente não lava o copo depois que bebe água. A gente confessa aquilo, lava, limpa por dentro aquilo que está nos incomodando. Muitas vezes, eu recebo muita gente pedindo por doenças. A gente percebe no conversar que a doença está dentro dela. Ela está fabricando aquela doença. Ela não perdoa nem a ela mesma. Ela não consegue se perdoar. Seja o pior pecado que for. Deus sabe que nós somos inferiores. Nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado. Santo ninguém é. Jesus considera santos algumas pessoas. Naquele grau que chega até ele. Mas, perdoar a si mesmo. A igreja tem que perdoar. A igreja divina não faz uma pergunta dessa. A igreja de João não faz uma pergunta dessa. A igreja humana. A igreja de Pedro. Aquela que levanta, tropeça, levanta, tropeça. É aquela que é. Porque Deus, criador de todas as coisas. Se acha que Deus criou esse mundo, criou esse universo, vai ficar preocupado com o pecadinho teu. Mas, se você confessa ele aos irmãos, você lava a tua alma, lava o teu. Porque o espírito não. O espírito não precisa lavar. Porque o espírito é espírito. Mas a alma precisa, de vez em quando, um banhozinho. Precisa, né? Então, é isso. Jesus estava falando sobre o perdão. Sobre aquilo que nós devemos ser um pelos outros. Eu já devo ter contado aqui algumas vezes. Mas, uma vez eu estava numa missa aqui nessa igreja. Aqui. Nessa igreja. E uma pessoa chegou perto de mim e perguntou se eu podia... Chegou Nossa Senhora da Aparecida. Uma pessoa chegou perto de mim e falou assim... Sr. Raimundo, o senhor pode trocar de lugar comigo? Posso. Por quê? Porque eu não suporto essa pessoa que está do meu lado. E na hora do abraço da paz, eu não quero nada com ela. Ah, meu Deus, que coisa feia. Ah, Deus te dá oportunidade de você reconciliar e você não quer. Aí o pecado dobra. Em vez de um pecado, é dois. Não é? Por quê? Porque ele não quis sentir no coração a proximidade do irmão. Isso é muito grave. Isso é muito grave. As pessoas que se sentem com reira barriga, né? Você acha que pode subtrair vocês de alguma coisa? Isso é pecado. Isso é pecado. Não tem ninguém sábio, não. Não tem ninguém que sabe mais do que os outros, não. Você vê essa senhora que chegou aqui. A humildade em pessoa. A humildade. Ela não fala nada. Mas eu sei que a Nossa Senhora está me visitando na figura dela. Na figura dela, Nossa Senhora está nos visitando. É como se ela chegasse para a gente e falasse assim, Raimundo, eu custei, mas cheguei. Nossa Senhora chega naquela humildade. Chega, ela tarda, mas não falta. Então é isso. Quantas vezes, Senhor, nós devemos perdoar? Sete vezes. Por quê? Porque os judeus, né? No decorrer do evangelho, ele vem falando isso. Por que que os judeus sofrem? Por que que os judeus não têm pátria? Por que que o templo foi destruído? Por quê? Porque eles não perdoavam. Odiarás o teu inimigo? Ora, meu Deus do céu. Jesus falou assim, não. Você deve amar o teu inimigo. É uma coisa difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Até a Dilma. Não é? Então vamos misturar a religião com a política. Porque senão vai ser misturada a política com a religião. Então, nós estamos vivendo tempos confusos e difíceis. Se nós não tivermos propriedade, se nós não tivermos conjuntura para enfrentar esse demônio do dia a dia, nós iremos, nós seremos derrotados por aquilo que Pedro falou. Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Oh, meu Deus do céu. Jesus é de uma paciência. Não, Pedro. Se deve perdoar muitas vezes. Se deve perdoar sempre. Porque eles não sabem o que fazem. Tá bom? Então, não é humilha não, gente. Eu falo o que eu sinto no meu coração. Eu leio o evangelho e percebo aquilo ali. Meu Deus do céu. Será possível que a pessoa não está compreendendo? Vive uma ocasião, eu estava na rua com a Bíblia debaixo do braço, porque eu não tive tempo. Uma pessoa pegou o chique de mim e falou assim, o senhor virou evangélico? Eu falei, não. O senhor está com a Bíblia debaixo do braço? Ah, acusou o próprio evangélico. Porque anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não anda com a Bíblia no coração. Então, nós devemos ver, procurar e entender a palavra de Deus. Vocês vão ver que coisa bonita que está lá. Tá bom? Bom. Fica aí o meu recado. Não é humilha não, porque eu não sou padre. Mas fica aí o meu recado. Bom. Bom.